Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá. Hoje estou com uma dica aqui de uma casa para quem dispõe de um terreno de 6 metros de frente por 25 metros de comprimento. É uma planta de uma casa que tem dois quartos, um deles sendo uma suíte. É uma planta, apesar de ser uma planta estreita, de 6 metros de frente, ela é solta, ou seja, tem ventilação e iluminação, que é uma das coisas que eu valorizo muito nas casas. Então vamos começar aqui pela garagem. A garagem tem 5 metros de comprimento por 5,60 de largura. Nessa planta aqui, eu sugiro você deixar uma parte coberta aqui, e essa parte aqui com o pé agulado, para que haja iluminação aqui nesse trecho aqui, que traga iluminação para a sala e até um pouco para a cozinha também. Sendo que também a cozinha vem iluminação daqui, que possa ser completada pela iluminação que vem daqui. Certo? Então vamos lá. A entrada da casa é por aqui, ou seja, pode colocar um portão de entrada aqui, ou simplesmente um portão de correr, que vem até aqui, e a pessoa entra pelo portão de correr, ou se quiser, bota um portão também separado aqui. Depende de quem vai fazer a casa, tá? Então a entrada por aqui, a desvantagem dessa planta aqui, é que você vai passar no meio de quem está assistindo televisão. Eu não gosto de plantas desse tipo assim. Mas como a gente está dispondo de um terreno pequeno, então a gente não pode fazer muita exigência. Quem dispõe de um terreno pequeno, tem que fazer o máximo que puder para aproveitar bem o terreno, né? Então a gente vê que aqui tem uma sala grande, uma sala de 3,40 m de largura, tem 2,66 m até aqui. Tem uma sala de jantar, apesar de ser uma casa pequena, ainda cabe uma sala de visitas, uma sala de jantar, e uma cozinha, que tem 2,05 m de largura, por 5,43 m. Então a cozinha, apesar de ser um pouco estreita, ela é bastante comprida. Então aproveita muito bem o espaço. Desse lado aqui tem um corredor de 90 cm de largura, que é uma largura muito boa. Tem um banheiro aqui, de 1,40 m por 3,05 m. Então um banheiro bem comprido, tem uma largura boa. Dá para colocar um lavatório aqui grande, um balcão. Aqui está o vaso sanitário. E pronto. O primeiro quarto seria esse daqui, e tem 3,5 m por 3 m. É um tamanho razoável, né? Dá para colocar duas camas de solteiro aqui, e a televisão. Aqui é o guarda-roupa. E aqui a suíte master, desse lado aqui tem 5,82 m. Lembrando que esse pedacinho aqui é um pedacinho um pouco inútil, por conta da abertura da porta. Mas deixa todo esse espaço aqui livre, 3,20 m. 3,20 m é somente até aqui. Porque se for até o final aqui, vai dar 4,25 m, mais ou menos. Está 4,30 m, mais ou menos do lado de fora. Então, 4,25 m, mais ou menos. Por 3,40 m. Então, só para a área da cama aqui. Então, é um quarto bem grande. Aí tem aqui um closet, né? Incrovisado aqui. Colocaram aqui separadamente. De frente aqui para o banheiro do quarto, né? Que é o quarto suíte. 1,45 m de largura por 2,55 m de comprimento. Também é um banheiro bem grande. Cabe um lavatório aqui com cuba, com um pequeno balcão aqui. Aqui é o box. A casa, ela é completamente solta aqui. Tem 1,30 m de recuo aqui desse lado aqui. Então, entra iluminação e ventilação desse lado aqui bastante. Sem falar desse lado de trás também. Tem 2,18 m de recuo aqui. Tá? A área de serviço foi colocada aqui. Nesse trechinho aqui. É, que é uma ideia interessante. Porque deixa esse lado aqui. Se colocasse a área de serviço aqui, perderia espaço aqui da cozinha. E iluminação do banheiro. Então, aqui está muito bem localizada a área de serviço. Aqui. Tá? Mais pra frente aí tem as fotos da fachada da casa. Então, dá uma olhada lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para incentivar mais conteúdos semelhantes a esse e para ver várias dicas de plantas. Nesse canal aqui tem várias dicas de plantas de casas sobrados que você vai gostar, ok? Então, vai olhando aí a fachada da casa. Grande abraço para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.